E tamo de volta com mais American Revolution Bom, vamos lá, vamos continuar de onde paramos aqui Eu preciso recrutar novos especialistas pra poder fazer vagão de suprimento Vamos botar aqui pra acelerar o processo, vai passar um dia Galera, é o seguinte, eu descobri uma parada Vem você pra cá E vem você pra cá Vamos pra Middle Burrow com esses caras aqui Por um único motivo, eu vou ter que tomar Fort Stephens Mas eu vou ficar sem provisão e munição se eu tiver que fazer isso Então eu preciso passar um dia com as minhas tropas aqui Aê, vamos vir aqui Eu acho que eu deveria pesquisar Sons of Liberty, né? Que aumenta a velocidade de pesquisa Vou pegar isso aqui Aumentar os fundos eu já não sei Vamos ver como é que eu consigo os especialistas aqui Se vão vir especialistas ou não Coisas do tipo Vamos pra Fort Stephens, rápido Eu vou parar de fazer canhão, vou começar a fazer munição Vamos lá É bem melhor fazer canhão Quer dizer, munição do que canhão Eu preciso de unidades aqui Eu preciso de umas unidades aqui Pra completar o que tá faltando Por exemplo, esse batalhão aqui tá faltando um canhão Eu vou mandar esses caras pra Middle Burrow Pra eles defenderem essa cidade aqui Porque eu tô prevendo um ataque dos britânicos, né? É bem provável que vai vir um ataque dos britânicos Cara, cadê? Os reforços que eu ia receber aqui de... De unidade aqui de especialista Acho que tem que esperar um dia pra eles chegarem, né? Aparentemente os britânicos estão reforçando os seus lugares também Middle Burrow tem mil aqui Providência tem pouca gente Deixa eu ver aqui o que esse cara pode fazer Eu acho que eu vou... Aqui não tem muita munição Aqui tem zero munição Caramba Contrabandistas Eu vou roubar o dinheiro dos contrabandistas, vai Ah lá, chegaram mais britânicos Deixa eu ver se dá pra comprar munição aqui Wood, iron, goods, ammunition Acho que dá pra comprar Doze mil Caramba, é muita munição, cara Vamos gastar quatro mil aqui pra comprar munição Perfeito Vamos comprar uns canhões aqui Uns 3D... Uns... 3PD Gallup Vamos gastar três mil e trezentos Pronto, compro uns seis aqui Perfeito Esse cara aqui agora Cadê o maluco aqui? Eu vou tomar forte Stiffens primeiro Porque ele é fraquinho Depois eu passo o que tem que fazer Cadê os meus oficiais? Caramba, cadê os meus oficiais? Os meus oficiais que o jogo falou que ia trazer pra mim? Eu treinei a parada aqui Os oficiais Mas cadê? Deixa eu ver Aqui já tá vindo um dia Caramba, que merda, hein? Eu vou gastar reputação aqui Porque eu vou tomar um forte ali E eu não vou ter problema com reputação Vamos lá Aqui acabou a munição Os caras raparam a munição aqui Eu preciso daqueles armazéns Que dão munição no lugar Aqui em Newport Eu não preciso fazer nada Beleza Tem uma infantaria aqui Que tá conectada Que tá gastando munição Aqui também tá gastando 15 de 8 Aí é foda Eu acho que a batalha de Fort Stephens Vai ser bem fácil de fazer Não vai ser complicada Depois eu vou tomar Fort Mouth Cara, vamos pegar weapons Ou munição Eu tô com pouca munição Ou poucas armas Vou pegar munição Porque armas eu consigo Aqui tem bastante munição Beleza Aqui tem bastante Aqui tem bastante Parece que eu consegui Recuperar munição Quando eu escolhi ali O negócio ali Ah lá Consegui Vamos fazer o seguinte Aqui em Leicester Deixa eu ver Providence Pronto Aqui eu vou fazer Uma supply party Com carroça Duas carroças Ou uma só Eu acho que uma Uma carroça só Acho que tá bom Não tá? Eu não tenho duas carroças Eu não tenho mais de duas Beleza Vamos pegar esse cara aqui Esse maluco aqui Vai ser o cara Que vai carregar Os suprimentos Eu preciso disso aqui Deixa eu ver O que que tá demorando aqui Sem munição E sem provisão Tá de sacanagem né? Beleza Então já já A gente recruta aqui Não tem problema Aqui a gente tá Aqui a gente tá batalhando Será que eu deveria Lutar mais? Por que que o jogo Fala que eu tô sem munição Cara? Deixa eu ver aqui É em Leicester Que tem pouca munição né? Ah não Em Providência Que tem pouca O que que eu posso fazer Aqui em Providência? Não tem nada Que eu possa fazer aqui Eu vou ter que ficar Esperando a rota comercial Vir aqui Me dar o que eu quero Deixa eu ver Bota esse cara aqui Na No negócio de treinamento Melhorar os fundos Ou pesquisar Departamento de inteligência Não Preciso de fundo Preciso de dinheiro Cara Departamento de inteligência Não sei se Aqui leva quanto tempo? Leva 8 dias Caramba Aqui bota O quartermaster Pra pesquisar rápido Beleza Vamos vir aqui em cima Vamos tomar o forte Stephens Por que que tem uns caras Que não estão atirando Agora vai ter Agora vai ter uns caras Que estão atirando aqui Vamos lá Vamos lutar Vai ser uma batalha fácil 365 Vamos lá Só pra ver como é Que é uma batalha de forte Caralho O Washington Começou aqui Do outro lado Deixa eu ver aqui Os soldados Eles estavam bem juntinhos Antes da batalha começar Deixa eu ver Vamos tentar ficar Perto do objetivo aqui O máximo possível Perto Eu não precisava De todo mundo aqui Pra fazer a batalha Agora que eu tô vendo Vamos lá O Washington Vem pra cá O forte é bem ali Eu vou atacar Pelas árvores aqui Vai ser Um pouquinho mais fácil Do que atacar Por aqui Em campo aberto Pera aí Que tá difícil De ver aqui Agora sim Agora melhorou Vamos cercar O forte aqui Com esses caras Vamos se posicionar Certo aqui General Washington Fica aqui Nas árvores Vamos lá Esses canhões Aqui estão Dizimando os caras Aqui aos pouquinhos São poucos soldados Tem soldado aqui No muro Tem só os canhões Aqui Não vai ser difícil A gente precisa Da munição Que tem no forte A munição Que tem no forte Stephens E a gente vai Matando os britânicos De fome Aos pouquinhos Eles vão ficando Sem recurso Sem munição E vão morrendo Acelera 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 Esses caras Aqui já não tem Muito o que fazer Vem pra cá Cadê os canhões? Eu acho que os canhões Tem que ficar Aqui na frente Vamos ficar aqui Ah, os caras Já estão fugindo Aqui, velho Tá foda Vamos pra cá Vem pra cá No que a gente cercar Aqui A gente consegue Invadir esse lugar Aqui Eu não sei Se vale a pena Atirar aqui Nos caras Aqui Ou vale a pena Charjar Ah, vitória Ah, eles foram flanqueados Aqui Eles desistiram Aconteceu Como eu esperava Hehehe Eu sabia que eles iam Desistir eventualmente Beleza Esses aqui Meio que Desistiram É nosso aqui Agora Vamos tentar matar Os caras Devagar aqui Foi mais rápido Do que eu pensei Cara Eu pensei que fossem Ter reforços Aqui no Forte Stephens Mas tinha pouquíssima Gente E eles desistiram Eu quero esses canhões Pra mim Eu quero canhão Pra mim Vamos só voltar Pro mapa global GG Morreu o pessoal Do meu lado aqui Infelizmente Aê É nosso Deixa eu ver O que eu posso pegar Aqui Velocidade das unidades Não é tão bom Até que é bom Pegar Mas acho que eu preciso De Munição Logística Propriedade Abandonada Precisamos Da Putz Lealdade 86% Eu vou pegar A propriedade Abandonada Que eu preciso De dinheiro Vamos lá Preciso de mais Munição Para as unidades Aqui Se junta Ao exército Aqui Por que que tem Uma caveirinha No Forte Stiffens Morreu alguém Morreu alguém Aqui Vamos entrar No Forte O que a gente fez Aqui Parece que a gente Pesquisou Alguma coisa Beleza Esse aqui Ficou de fora Esse aqui Ficou de fora Também Eu vou tomar Portes Maltes Daqui a pouco Os caras Estão se curando Eu acho que eles Estão se curando Caraca Olha as provisões Que tem Forte Stiffens Cara É muita Provisão Doido Aqui não tem Como fazer nada Aqui não tem Como fazer nada Aqui tá caindo a munição Em Providence O que que falta Aqui cara Tá faltando Vagões Tá de sacanagem Comigo Wagons Não tem É sério Que não tem Cigarro Aqui Wagons Um Dois Vou comprar Quatro Vamos lá Pronto Deixa eu ver Agora sim Agora tem A quantidade certa De vagões Deixa eu ver aqui O negócio fez aqui O pim Mas não Não trigou nada Acho que foi só as unidades Que ficaram prontas Vamos vir aqui Os caras estão se curando Vai levar dois dias Aqui Dois turnos Aparentemente Dá pra recrutar Alguma coisa aqui Eu vou recrutar Artilharia aqui Deixa eu ver aqui É esse canhão mesmo Vamos lá Ae Dá pra recrutar aqui Cara Forte Tiffins Tem tudo Cara É esse lugar Tem tudo Esse Provisioner Eu acho que ele já Tá pronto Já Eu posso ir embora Daqui Posso vir em Middleborough E trazer coisas pra cá Ou pegar coisas aqui O que tá faltando Aqui Pra esses caras Sem munição Pra esses caras Ae tá de sacanagem Vamos vir pra cá Tá levando zero Turnos Não sei quanto tempo Precisa pra ficar pronto Não Vamos lá Já tá pronto Vamos vir aqui Vamos vir pra Middleborough Aqui Aqui eu acho que já tá pronto Já Os caras tão meio que Quase full HP Aqui Por que esse cara Não tá se curando Aí Tá Vamos pegar esse cara Aqui Esse cara aqui Vamos vir pra Portes Mouth Cadê o general O George O Mizinga Washington Sai daqui Ae O que Tão tomando aqui A região Pera aí Pera aí Pera aí Filhas da puta Eu vou recuperar É meu Vem pra cá Todo mundo Quem Quem que o pôde nível aqui Os caras tão tomando Caralho Britânico Mano Eu odeio esses caras Os caras tomaram Aqui o Forte Aqui Quem foi que o pôde nível aqui Esses caras aqui O pôde nível Eu não tô conseguindo Ah é aqui Pronto Firearms Beleza Ah lá mano Os caras tomaram a cidade De Leicester Bom Não tem nada em Leicester Eles tomaram uma cidade Que não tem recurso Comida Esses caras precisam de comida Provisões Ah Porra Vamos fazer o seguinte Então Vamos pegar essas provisões Aqui vamos vir pra cá Pra cima Cadê vocês Malditos Vem pra cá Esses caras Ficam aqui Pra defender Aí é foda né Tomaram a cidade Vamos lá Eu consigo tomar Essa cidade Sem um combate Eu acho né 600 soldados Só Eu acho que dá pra tomar Essa cidade Sem um combate Prolongado Seca aqui Seca aqui Esses caras Tão precisando de comida Mano Comida é foda Ai Precisamos de comida Eu acho que eu vou destruir O porto de Salem E lá em Port Malf Aí eu vou ter comida né Ou eu venho aqui Com as provisões Aqui E entrego comida Pros soldados Aqui Provisões São extremamente Importantes Não vai ganhar Isso não Esses caras Aqui Tão morrendo Bastante Esses caras Aqui Ai Desertou What Como assim Cara Esses caras Que que esses caras Tão fazendo Eles desertaram Ah ganhei doações Beleza Recursos Os patriotas Obrigado Obrigado Patriotas Por me darem recursos Tem uns caras Recuando ali Cara Em cima Vamos vir pra cá Ninguém atacou Middleborough Até agora Eles vieram em Leicester Porque não tinha ninguém Safadeza Cara Esses caras Tem que voltar lá Pra Fort Ah não tem munição Em Fort Stephens A gente acabou Com tudo lá É tudo nosso Beleza Atira aqui Agora sim Descercamos Todo mundo aqui Agora a gente tem Provisões A carroça É muito boa A gente devia ter Pego uma carroça Desde o comecinho Cara Ó Recuperei toda a munição Do grupo aqui Com a carroça Aqui Aê Botamos geral Pra correr aqui Precisamos nem lutar Deixa eu ver Deixa eu ver Stephens Não tem Não tem nada ali Eu preciso fazer Deixa eu ver Produção Estábulo Recrutamento Ferraria Tem coisa ali Vamos fazer Uma Recruiting House Que é a melhor Coisa que a gente faz O que esses caras Estão fazendo Eles estão indo Tomar Fort Stephens Provavelmente Departamento De Inteligência Desenvolveu Uma parada Boa Vamos colocar Esse cara Aqui Deixa eu ver Esse cara Que tem mais Formação Esse maluco Aqui Deixa eu ver Comitê Comitê Secreto Acho que não Deixa eu ver Carvão Vamos pegar Esse negócio Aqui Custo Da Inteligência Olha Isso melhora O que? Lealdade Ah Inteligência Melhora A lealdade Da gente Deixa Nível Baixo Então Não tem Muito O que fazer Aqui Esses caras Aqui Estão indo tomar Fort Stephens Eu acho Que não Deixa eu ver Aqui Um Dois Três Mais o General Washington Vem pra cá Faz do exército Washington Vamos tomar Leicester Se junta Aqui ao povoado Se junta Aqui ao povoado De Leicester Ah Eles estão indo Lá pra cima Acho que eles vão Dar a volta Pelo Rio Tem essa chance Cara Cadê as provisões Cara O cavalinho Tem que vir Pra cá Buscar E se eu Vier Nessas casas Aqui Buscar Tipo Saquear Elas Ah Os caras Não foram Não Vamos Vim Pra cá Pra Essa região Aqui Vamos Saquear Tudo Que tem Aqui No Meio Do Mapa Aqui Eu acho Que dá Pra Fazer Isso Sai Daqui Com esses Dois Caras Aqui Vem Pra cá Pro Meio Também Se junta Aqui Em providência Tá cheio De recurso Aqui Vamos Vim Pra cá Com a carroça Vamos Voltar Pra providência Aqui Aqui É um lugar Que Só Coleta Recurso Né Aqui É um lugar Que a gente Alimenta Os soldados Vamos Deixar Eles Se Recuperando Aqui O que Dá Pra Fazer Aqui Dá Pra Ocupar Essas Casinhas Aqui No Meio Eu Sempre Quis Saber Fiquei Curioso Ok Guerra Entre Os Cherokee E os Franceses Aleatórios Tenho Só Entendo Ei Os Caras Estão Em Guerra Ah Olha Que Interessante Aqui A munição E a Provisão Sai Daqui Pra Carroça Poder Pegar Olha Só Que Legal Mano Daí Eu Vem Pra cá Com a Carroça Vamos Vim Em Newport Cara Isso É Muito Bom Eu Não Sabia Que Funcionava Assim Se Eu Soubesse Que Funcionava Assim Eu Já Teria Eu Já Teria Feito Isso Há Muito Tempo Boston Tem Uma Força De 4 Mil Soldados Eu Acho Que Eu Posso Destruir Salem Oh 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 Os Caras Aqui Caralho Eles Vão Chegar Em Forte Stephens Eu Vou Ter Que Tomar A Região De Forte Stephen Todinha De Novo Aí É Foda Deixa Eu Ver Hum Não Vai Chegar A Tempo Aliança Dos Altruistas Ó Ganhamos Umas Paradas Aqui Ok Cara Eu Preciso De Armas E Munição Né Pra Poder Fazer Minha Revolução Ah lá Eles Tão Indo Tomar Forte Stephens Caralho Não Vou Conseguir Defender Forte Stephens Eles Vão Ocupar Muito Rápido Agora Já Era O Que Tava Contestado É Deles Agora Será Que Consigo Recrutar Uma Milícia Aqui Acho Que Nem Tem Como Nem Tem Como Vamos Ver Vamos Ver Se A Chega Aqui A Tempo São Pouquíssimos Soldados Aqui É O Jeito Né Mete Uma Milícia Aqui E Reza Pra Chegar A Tempo Aqui Vamos Pegar Geral Aqui E Vamos Andar Pra Middle Burrow Rapidão Aqui Aqui A Gente Já Conseguiu As Provisões E Um Pouquinho De Munição Aqui Vamos Vim Pra Cá Com A Carroça Agora Opa Pera Aí Vou Vim Pra Providência Pra Carroça Ô Loco Deu Um Salto Aqui De Velocidade Aqui De Como é O nome De Recrutamento Bizarro Aqui O que Que Falta Pra Recrutar Esses Merdas Aqui Munição Inimigos Perto Da Cidade Vamos Vamos Pegar Esses Caras Aqui Vamos Charjar Eles Aqui Da Aqui Pra Cima Eu Vou Pra Salém Aqui Salém Pra Outra Cidade Ali Olha Essa Batalha Cara Por Que Todo Meu Exército Ele É Mais Fraco Do Que O Inimigo Faz Algum Sentido Isso Ah Lá Botamos Eles Botaram A Gente Pra Correr Isso Não Faz Sentido Galera Eu Não Aceito Isso Ó Vamos Voltar Pra Cá Pra Não Deixar O Lugar Desprotegido Doações Dos Indígenas Com Pele Ah Eu Vou Aceitar Obrigado Aí Mano Vocês São Povo Do Bem Vamos Vem Vem Pra Cá Pegar As Estradas Que É O Meio De Transporte Mais Rápido A Gente Tentar Se Transportar Pelo Lugar Sem Estrada Fica Difícil Esses Caras Não Vão Se Regenerar Não A Gente Tá Realmente Sem Munição Oficiais Com Boa Habilidade Ó Aonde É Mais Rápido Ali Acho Que Eu Vou Esperar Um Pouco Não Vou Recrutar Agora Não Produzir Sem Mosquets Oi Peraí Ou Não É Aqui Production Manage Cadê Deixa eu Vim Aqui Mosquets Civilian Mosquets Eu Acho Que Consigo Produzir Mosquets Sem Sem Problema O Que Que É Isso Aqui 10 Por Dia Será Que Dá Não Dá Não Deixa eu Ver Vamos Ver Se Dá Pra Fazer Eu Vou Botar Pra Fazer Aqui Rapidinho Esse Cara Que O Code Nível Pega Treinamento Com Arma De Fogo Esse Aqui O Code Nível Também Pega O Bônus De Disciplina Aqui Tem uns Caras Fugindo Demais Da Batalha E Vamos Vim Pra Cá A Carroça Tá Aqui Ei Os Britânicos Estão Louco Os Britânicos Estão Muito Louco Aqui Dá Pra Ver A Movimentação Deles Meio Torta Aqui Acho Que Eu Vou Descer Eu Ia Vim Pra Cá Mas Eu Vou Descer Entra Dentro Da Guarnição Aqui Entra Dentro Da Guarnição Pra Não Ter Briga Aqui Parece Ter Cavalaria Que Que Isso Dá Pra Ouvir Barulho De Luta Mas Eu Não Tô Conseguindo Chegar A Tempo Droga Vamos Lá Vamos Acelerar Aqui Descoberta Do Mercado Negro Ô Louco Arma Pra Caramba Pera Vamos Lá Entra Na Cidade Aqui Malu Fica Aqui Na Cidade Fica Em Providência Cara Eles Estão Lançando Um Ataque Total Contra A gente Aqui Os Britânicos Eu Não tô Conseguindo Me Planejar Aqui Malditos Aqui Tem Um Aqui Tem Outro Eu Consigo Até Aguentar Aqui O Máximo De Tempo Possível Mas Tá Foda Deixa eu Ver Projeto Isso Aqui É Ruim Oficiais Vamos Botar Pra Treinar Oficiais Aqui Eu poderia Fazer Mais Suprimento Aqui Mas Tá Difícil Putz Eles Estão Vindo Aqui Não Acredito Eles Estão Vindo Pra Hartford Aí Você Tá Sacanagem Comigo Né Doações Vamos Vim Aqui Aí Não Tem Como Cara Caralho Nem Se Ataque Velho Você Tá Louco Eu Nem Sei Mais O Tá Acontecendo Em Providence Cara Que Lentidão É Essa Pra Chegar Meu Irmão Tá Foda Aqui Maluco Vamos Vim Aqui Vamos Vim Pra Essa Direção Aqui Vamos Vim Pra Fronteira Aqui Ah New Post Tá Sendo Atacada Ali Os Caras Meio Que Recuaram De Providence Caralho Esse Foi O Maior Ataque Do Exército Britânico Até Agora Tomaram Providence Nossa Cidade Conseguindo Mais Dinheiro Com Pessoal De Fora A Gente Tá Conseguindo Bastante Dinheiro Aqui Mas E O Exército Como É Que Fica Os Caras Tão Tomando Toda Nossa Cidade Aqui Cara Do Nada O O Que 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 Isso Aqui Ah Lealdade Olha Que Interessante Tem Como Colocar Uns Bônus Aqui Nos Caras Recrutamento Lealdade Ah Custa Rum Carai Custa Bebida Por Semana Eles Querem Tomar Cidade Da Gente Essa Cavalaria Aqui Vamos Primeiro Vim Pra Cá Defender O Que É Nossa Senhora Os Caras Estão Tomando Tudo Vamos Vim Aqui Vem Todo Mundo Aqui Pelo Amor De Deus Vem Você Pra Cá Malu Se Defende Aqui Entra Aqui Pronto Eu Vou Ter Que Tomar Providência Agora Vou Ter Que Tomar Providência Tipo Vou Ter Que Tomar Uma Providência Vamos Pegar Estamina Esses Caras Aqui Eles Saquearam A Porra Toda Velho Minha Carroça Sumiu Minha Carroça Com Equipamento Com As Paradas Eu Não Tenho Oficial Eu Perdi A Carroça Caraca Tomei um golpe Letal Dos britânicos Aqui Cara Vamos Vim Aqui Fiquei Sem Comida Velho Aí Tá Foda Provisões Ah Da puta É muita Coisa Ao mesmo Tempo É muita Merda Acontecendo Dá pra Lutar Com Esses Caras Vamos Acabar Com Esses Caras Aqui Em Batalha Vamos Lá E Vamos Retomar Providência E Vamos Lá Tá Todo Mundo Exausto Tá Chovendo Meu Amigo Vem cá Pra Frente Canhão Vem Vocês Pra Cá Vem Vem Pra Cá Cadê O inimigo Que Não Vem Pra Cá Hum Vou Rushar Pra Cá Vamos Lá Cadê O inimigo Que Não Vem Pra Cá Pra Atacar Esse Lugar Aqui Vem Amém. Maluco? Eu não sei o que é mais tensão nesse jogo. Se é o silêncio do jogo. Vitória! What the fuck? Olha isso! O cara trocou meio tirinho e correu! Maluco, o que está acontecendo aqui? Eu não sei o que dá mais medo nesse jogo. Se é a batalha ou... Ou a falta de música dele, do som. Aê, conseguimos destruir os caras aqui. Nós vamos ter que recuperar a cidade que eles tomaram da gente ali. Vamos lá, vamos pra cá. Ó, tem uns caras vindo aqui, ó. Isso aqui vai dar uma boa luta, eu acho. Deixa eu ver. Eles têm reforços lá dentro e ainda assim a vantagem é minha. Será que vale a pena? Deixa eu dar uma olhada em Lice, Cister. Eles podem sair daqui, não podem? Tá, esse cara aqui vai pra cá. Vai pra Forte, Tiffins. Esses aqui que estão em Lice, Cister. Sai daqui, vem pra cá. Sai daqui, doido. Aê. Meu amigo. Sai do Forte. Aê, pronto. Eu cliquei errado duas vezes. Eu sou muito burro. Vem pra cá. Eu tô aos poucos recuperando as minhas rotas comerciais aqui. Sai daqui também. Vem pra cá, você. Atira aqui. Quando eu tiver juntado geral aqui, eu vou retomar as minhas terras aqui. Cara, eles destacaram dois mil soldados aqui. Foi muito rápido. Os britânicos fizeram uma... O quê? O mapa aumentou de tamanho? Ih, cara. Ô, galera. What the fuck? Ah! O mapa aumentou de tamanho, cara. Caramba! Agora que eu vi! Caraca! Precisamos de mosquete e dinheiro. Negociar com as sombras. Olha, eu preciso. Menos três mil. Capture Tico... Meu amigo. Precisamos capturar Boston e essa outra região chamada Tico, não sei o quê. E a gente... Caraca, o mapa aumentou, cara. Eu nem tomei Boston, cara. Eu nem tomei as cidades em volta. Beleza. A providência vai ser nossa aqui. Eu só não sei como que vai ser... Como que vai ser rápido aqui. Fundos, cobre... Eu preciso de dinheiro mesmo, né? Onde é mais rápido aqui? Aqui que é mais rápido. Depois eu boto pra pesquisar as barracas e as paradas lá. Beleza. Os caras tão morrendo rapidinho aqui em Providence. Eu tenho 3.399 de poder. Eu acho que eu poderia tomar bosta. Não poderia? Vou meter tiro aqui em Providence. Eu não vou nem... Aí, pronto. É nossa. Já mata esses merda aqui todo. Tudo correndo. Toma aqui a região de Boston. Eita. Decisão difícil. Um famoso assaltante decidiu se juntar a nós pra lutar. Cara. Eu vou aceitar... Eu vou aceitar ele. Porque a gente precisa de um general. Um famoso assaltante não seria tão ruim pra lutar com a gente. Não posso ser arrogante agora no momento de dificuldade aqui. Deixa eu ver aqui. Forte Stephens tem gente? Não tem nem comida lá, cara. Complicado. Tem muito lugar que só não tem comida, cara. Deixa eu ver. Eu preciso que esse ladrão haja como... como supply, né? Pronto. Coloca aqui na... Ah, não tem carroça, velho. Não tem carroça! Eu esqueci que eles destruíram minhas carroças. Deixa eu ver aqui se dá pra comprar. Ahn... Wagons. Ó, compra. Pronto. Acho que agora eu tenho carroça aqui. Vamos ver. Tem. Tem carroça. Tem você, cara. Vai demorar, é claro, né? Mas a gente consegue aqui. Vamos ir tomar a Middle Burrow agora antes dos caras tomarem da gente. Cara, Providence vai e vem, né? A cidade vai e vem na nossa mão aqui. Ah, os caras estão ocupando a cidade aqui. Vamos pra lá. Não pode ocupar a cidade, não. Já inicia combate aqui. Essa maldita cavalaria desse cara é quem está fazendo um baita estrago aqui. pô, não vai tomar a cidade, não. Vamos lutar aqui no campo de batalha, galera. Beleza. Vamos vir pra cá. Washington e suas tropas vêm pra cá. Olha como as tropas estão posicionadas, cara. Você está louco? Vamos vir cá pra frente. Não é muito fácil posicionar as tropas direitinho, né? Eu não vou querer lutar na colina. Eu quero lutar no campo de batalha. Mas eu vou ser obrigado. Eu vou ser obrigado a posicionar aqui na colina. Não tem o que fazer. Washington e as tropas vêm pra cá pra esse canto. Na real, vem pra cá pra esse canto e você. Washington vem pra cá. Posiciona aqui. Ah, ganhamos. Covardes. Cusões. Covardes. Olha lá, a cavalaria toda correu da gente, cara. Toda. Eu sabia que esse combate ia acabar em segundos, cara. Porra. Ok. A cidade é nossa. Os caras estão correndo aqui. Eles deixaram as armas pra gente. Vamos entrar aqui. Vamos capturar tudo que sobrou aqui. Não vamos conseguir destruir Boston nesse episódio. Infelizmente, o ataque britânico foi devastador, cara. Eles quase tomaram nossa cidade aqui. Como é que pode, cara? Vamos lá com a carroça. Vamos vir pra Newport primeiro, pra cidade. Depois a gente sobe. Ah, pegamos uns mosquetes aqui. Três mil e pouco de soldados aqui com a gente. Eu não vou entrar pra me curar aqui em Middlebury, até porque não tem nada aqui. Deixa eu ver. Armazém. Eu preciso que essa região... Opa, Donation. Obrigado. Eu preciso que essa região produza coisas. Deixa eu ver... Granary. Produza comida, alguma coisa. Boston tem 4 mil soldados, cara. Não dá pra lutar contra Boston ainda não. O mapa aumentou de tamanho e isso só prejudicou a gente, cara. Eu pensei que o mapa aumentar de tamanho, isso fosse me ajudar. Mas agora que eu tô vendo, eu tenho que me preocupar com um pedação do mapa, cara. E eu nem expulsei os britânicos daqui. Tá chegando mais gente a cada minuto. Eu nem expulsei os caras. Essa região aqui de Forte Stiffens nem adianta tentar fazer nada. Eu vou ter que tomar Salém e as outras cidades ali. Beleza, eu tô pegando as provisões aqui. Deixa eu vir pra essa região aqui. Eu vou me juntar com o exército aqui, junto da carroça aqui. O que que é isso aqui? Ah, não tá conseguindo produzir. Tá terminando aqui as paradas importantes. Será que dá pra... Caraca, a Boston tá cada vez mais forte, cara. Que merda, cara. Vamos subir aqui. Quando a carroça chegar aqui e trazer as... Trouxer as provisões, a gente vai ficar bem. Ou a gente fica parada até ela chegar, né. Vamos ficar parada aqui. 2 mil, tamo recebendo uma grana boa. Nós estamos sem munição, precisamos de munição. Então não tem por que não fazer as transações. Olha, a carroça tá sem munição. Deixa eu chegar aqui. O cavalinho aqui pra ela. Ah lá, ah lá, duas carroças enchendo o tanto de munição que a gente tem aqui. Eu tô começando a pegar essa mecânica de repreencher os lugares devagar. Não é tão simples quanto a gente pensa. Deixa eu ver aqui. Foreign Relations. França, é... França tá neutra, né. Os britânicos me odeiam, não tem o que fazer. We are enemies. Beleza, chegamos aqui. Tá todo mundo junto. Vamos lá pra cima. Vamos pra Salen. Ah, Hortales... Ah, tem uma empresa que vai dar arma pra gente. Vamos pegar munição. Munição a gente consegue fazer uso aqui. Pronto, agora o nosso exército tá, ó, porradeiro. Vamos vir aqui pra Salen. Vamos tomar Salen e depois a gente toma Portsmouth. Aí os britânicos vão ficar sem comida. Esse cara aqui pode repreencher o cobre. Vai lá. Não é fácil, galera. Nada é fácil. Pera aí, britânicos. Pera aí. Vocês estão vindo pra cá com força total. Pera aí, pera aí. Posiciona aqui direito. Ah, eles vão tomar a cidade ali, cara. Eles vão tomar lá esses T. Ah, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vem pra cá com esses caras aqui. Deixa eu ver. Ó, vocês que estão aqui em New Haven. O foda é tirar os caras de New Haven e mandar eles pra outro lugar, né? Vamos vir aqui. New Haven. Vem pra lá, esses T. Esses caras aqui, mesma coisa. Cadê os caras? Aê. Tinha sumido. Ó, vem pra cá. Porra, não tô conseguindo tomar as cidades, não tô conseguindo defender o que eu tenho. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que vai ser aqui. Pronto, vamos vir agora aqui em Salem. Vai ser nossa a cidade, estamos cercando ela. Atacar pelas árvores é melhor, a gente não se ferra. Será que é mais rápido se eu lutar a batalha no campo de... Ah, tomaram lá esse T. Puta merda, cara. Eu vou mandar os caras lá pra segurar a cidade, porque tá foda. Eu mando, eu mando ir pra um lado, os caras vão pro outro. O... Os britânicos. Vamos recrutar alguém em Providence ou alguém em Hartford. Vou recrutar um cara aqui. Pronto. Ó, Minute Man. Um mosquete civil ou Brown Bass? Brown Bass é melhor. Vamos lá. Milícia. Uma milícia de 400 homens, tá bom. Não vou ficar fazendo muita milícia, não. Deixa eu ver. Esse cara pôde nível? Quem é o pôde nível aqui? Esse cara aqui. Pronto. Bônus com arma de fogo. Destrói Salen, maluco. Rápido. Pronto, Salen é nossa. Vamos tomar Salen logo rápido aqui. Essa cidade aqui vai ficar na mão dos caras por quanto tempo, hein? Deixa eu ver aqui em Forte Stephens. Junta a guarnição aqui. Caramba, tem um Forte ali em cima, cara. É muita coisa. Vamos tomar Salen. Maluco, eu vou ter que planejar a minha... a minha luta nesse jogo aqui. The Road... A marinha da ilha... da... da ilha Road. Beleza, apareceu uma marinha aqui. Entra na cidade aqui. Caraca, cara. Nunca apanhei tanto no jogo. Vamos vir aqui, vamos tomar Leicester. Tem mil malucos ali. Bom, tomamos aqui. Será que dá pra tomar Portsmouth, galera? Bom, no próximo episódio a gente vai tomar Portsmouth, beleza? No próximo episódio a gente vai tomar a cidade. Vem aqui, carroça. Entra em Salen. Pronto. Enquanto isso, a carroça enche aqui. No próximo episódio a gente vai tomar Portsmouth e vai destruir Boston. Eu espero, porque não vai ser fácil, tá? Já tô vendo que não vai ser nada fácil a próxima... próxima etapa do jogo. O jogo entupiu a gente de coisa aqui, cara. Ele nem me deu tempo de pegar as mecânicas mais básicas. Ele já entupiu coisa aqui. Eu tenho que... Eu tenho que pegar o departamento da marinha agora. Depois eu vou fazer isso. Obrigado por terem assistido, galera. Salen é nossa. A gente tem 3.200 homens aqui. Não é muito, mas é o suficiente pra lutar. Ui!